Salve galera, quem fala é o Daqui E bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês a localização de alguns locais Que tem a facilidade maior de se encontrar o unicórnio O unicórnio só fica um spawnado pelo mapa inteiro e é bem chato de achar Vou colocar na tela pra vocês verem aí o mapinha que eu fiz Demarcando os locais que eu vou mostrar hoje São locais que eu já encontrei o unicórnio e que eu já vi spawnando Então eu vou mostrar ele pra vocês Lembrando que a ordem que eu vou mostrar não é a ordem do mais fácil para o mais difícil É uma ordem aleatória de locais Então os locais que eu vou mostrar aí a ordem não influenciam na porcentagem de chance de você encontrar ele Lembrando que às vezes nas masmorras comemorativas vem um unicórnio na masmorra Então você pode pegar, matar e pegar o implante Não é toda data comemorativa que vem um unicórnio Mas às vezes em datas comemorativas na masmorra da semana vem um unicórnio lá dentro e você pode coletar Então vamos lá mostrar pra vocês alguns locais aí que tem a possibilidade de encontrar um unicórnio Primeiro local aqui Fica exatamente na divisão com o pântano perto da caverna fácil do sul Porém como vocês podem ver eu estou aqui na parte superior mostrando pra vocês onde é o local de spawn Fica exatamente aqui, imagine uma bolha e vai se estendendo por todo esse rio até a ponta lá no final Essas áreas que eu mostrei pra vocês aqui mais ou menos é a bolha que eu estou falando E percorre o rio até o final exatamente ali, naquela coluna Aqui na minha esquerda já é a caverna fácil do sul A entrada né, da caverna E eu já encontrei aqui o unicórnio algumas vezes Próximo local aqui, também na parte inferior do mapa É essa área aqui perto do obelisco vermelho Fica exatamente dessa prainha que eu estou aqui Até naquela pedra ali mais ou menos E vai vindo, vai vindo aqui Nessa borda da margem até ali ó Então você pode encontrar um unicórnio por aqui O unicórnio quando ele spawna ele anda bastante Ele é um dos dinos que mais anda no ar Então se ele nascer aqui, você pode encontrar ele até na Redwood Porque realmente ele anda bastante, ele corre bastante É um dino que se movimenta bem Então você vai demorar um pouquinho pra encontrar Dependendo se você não vê ele nascendo Esse spawner percorre até nesta ponta aqui E é toda essa área que eu mostrei pra vocês aí Assim como eu mostrei no minimapa no início do vídeo Mais uma área aqui A única área que spawna o unicórnio na Redwood É esta área aqui Divisão com a Redwood, Pântano e a parte verde do mapa Prestem atenção aqui, olha Inclusive aqui já spawna a Titano também aqui perto Então é um local que spawna bastante bicho aqui Bem pertinho um do outro, um aglomerado bem bacana Mais ou menos até ali na ponta da Redwood Ele consegue spawnar E aqui é bem curtinho, mais ou menos daqui ó Até aquela outra ponta ali Então o spawner aqui é bem curtinho Então você pode encontrar com mais facilidade Mas o unicórnio né, não tem facilidade pra encontrar Normalmente é por acaso E tudo isso aqui que eu estou mostrando pra vocês Como eu disse, imaginem uma bolha E percorre até mais ou menos aqui na frente Pra você encontrar Como eu disse, aqui também tem spawner de Titano O vulcão Uma das maiores áreas de spawner de unicórnio é o vulcão Ele em toda a volta dele é spawner de unicórnio O que você tem que fazer Tem que andar com paciência olhando aqui cada detalhe Importante que não se confundam com dor de curas Porque eu sempre faço isso Aqui spawnam bastante dor de curas branco Então você sempre acha que é um unicórnio O unicórnio ele é mais uma cor creme de que branco completamente Então é mais fácil de ver Aumente 100% aí o volume do seu celular E coloque um fone Porque você vai escutar um sonzinho específico do unicórnio Inclusive depois eu vou mostrar pra vocês o som específico do unicórnio Eu encontrei um unicórnio aqui Eu vou deixar pra vocês aí na tela No momento que eu encontrei E foi exatamente aqui ó Onde eu estou agora, mais ou menos por aqui essa área Foi onde eu encontrei Como vocês viram, esse que eu encontrei estava parado Então ele não estava fazendo som ainda Porque provavelmente ele tinha acabado de spawnar Em volta do vulcão Além de ser bom de procurar Tem um porém que é bem aberto Então você consegue ter a visão maior Do espaço que você está procurando A área do vulcão aqui É uma das melhores áreas pra você procurar Junto com a montanha que tem logo aqui à frente Que eu vou mostrar pra vocês Já já Olha só Tudo isso daqui Pode encontrar um unicórnio Inclusive a maioria das pessoas Encontram por aqui Olha só o tatu Como eu disse pra vocês Sempre vai spawnar Alguns do de curas aí Brancos Então Tomem cuidado pra não se confundir Porque eu faço bastante isso Além de mostrar aquela área Que eu encontrei pra vocês Eu já encontrei um unicórnio Nesta área aqui Exatamente aqui onde eu estou Eu já encontrei um unicórnio Ele spawnou na minha frente Porém No gelo Só tem um local Que eu já vi um unicórnio E eu vou mostrar pra vocês A partir daqui Olha Esse morro Pra esquerda Não é mais spawner De unicórnio Normalmente Se você encontrar um lá dentro Do gelo Ele saiu correndo daqui E entrou lá É uma área muito grande Aqui o vulcão Então você tem mais probabilidade De achar né Um local muito grande Uma área muito grande de spawn Como eu disse Aqui no gelo O spawner É bem restrito de unicórnio É só esta ilinha aqui Bem pequena Como vocês podem ver E vai até mais ou menos Aqui na frente Onde tem essas pedras De petróleo aí Então é bem pequenininho Essa área Raramente você vai ver Aqui um unicórnio Aqui também é spawner De canguru Então ele divide spawner Com outras criaturas E por isso fica mais complicadinho De você achar Como eu disse Só fica um unicórnio Spawnado Por todo o mapa Isso dificulta um pouco Aí a busca O próximo local aqui Como vocês podem ver É a montanha dos grifos Inclusive Aqui onde está Esse grifo preto É spawner de unicórnio Toda a volta Desta montanha Assim como a montanha Do vulcão É um spawner De unicórnio Porém Como vocês estão vendo O unicórnio aqui Vai disputar spawner Com os grifos Com as outras criaturas Também Que aqui tem Inclusive tem até A possibilidade De spawnar Rexalfo por aqui Já vi bastante Rexalfo Nesta montanha Olha só Mais um tatu branco Isso aqui confunde Bastante Você achar Que é um unicórnio Olha só Toda essa montanha Aqui A volta dela Você pode encontrar Extensão bem grande O único problema Nessa montanha É que ela tem Bastante árvores Dificulta um pouco A visão Aqui também Já vi um unicórnio Inclusive O unicórnio Pode sair daqui Até para o pântano Ele anda bastante E vamos agora Para o próximo ponto Este aqui É o penúltimo ponto E é o último Dessa parte de baixo Aqui do mapa Como vocês podem ver Estou perto da ilha Dos herbívoros A ilha É logo ali A frente E este aqui É um spawner Bem pequenininho E que tem uma pouca Probabilidade de você achar Mas é um spawner E olha só Vamos entrar aqui E vocês vão ver Uma fenda Em volta de toda Esta fenda Aqui olha Tem a probabilidade De achar um unicórnio Esta fenda aqui Na esquerda E na direita Você tem a probabilidade De achar Um unicórnio Esta fenda É bem pequena E só vai até aqui Nesta pedra Então a partir daqui Para trás Você tem a possibilidade De encontrar É um spawner Bem pequeno Mas é um spawner Chegamos aqui No último local Que é a montanha Logo ao lado Do vulcão Esse spawner É bem grande Assim como a montanha Do vulcão Tudo isso daqui Olha Que vocês estão vendo Até chegar na base Daquela montanha Que inclusive Também é um spawner De giga Tudo isso daqui Que eu estou mostrando Para vocês É um spawner Inclusive imagine aí Um círculo Extremamente grande Que o centro É a montanha Então se o centro É a montanha Imagine um círculo Em volta dela E tudo isso daqui É um spawner De unicórnio Sinceramente A dica que eu tenho Para vocês É não procurar Porque quanto mais Você procura Menos ele vai vir Normalmente O unicórnio Aparece por acaso Então é uma surpresa Quando ele aparece E você tem que agarrar Essa oportunidade Mas se você quiser procurar Procure nessas duas montanhas Aqui Que é uma colada Na outra A montanha do vulcão E esta montanha aqui Inclusive tem até Um giga aqui São dois spawners Super grandes E você pode ficar fazendo assim Vai do vulcão Olha lá Se não estiver lá Vem aqui nesta montanha Mate qualquer Ecos Nível 15 Interessante Corro bem bacana Mate qualquer Ecos Que você vê Pro Ecos Não dividir Spawn Com o unicórnio E fiquem sempre Atentos também Nas masmorras De data comemorativa Como o dia das mães De os namorados Porque essas datas Comemorativas Normalmente Tem um unicórnio Na masmorra A páscoa também Natal Normalmente Nessas masmorras Comemorativas Vem um unicórnio nela E agora Eu vou teleportar Meu unicórnio Para vocês escutarem O barulho específico Que ele faz Para você que quer encontrar Utilizando o fone E procurando ele Nessas duas montanhas Que tem spawners Extremamente grandes Olha só Já teleportei um unicórnio Aqui Eu vou ficar até um pouco Em silêncio Para vocês escutarem bem Olha só Como ele é Ele é um pontinho Creme Não é completamente branco Que você vê aí Nas montanhas Inclusive o cristal É mais branco Que ele Ele faz o barulho Pulando Saltando E também as fezes dele Quando ele coloca Quando ele defeca Faz um barulinho Bem interessante Como eu disse Normalmente Você encontra um unicórnio Por acaso Mas se você quiser procurar Você já sabe As melhores maneiras Para você Tentar encontrar esse bicho Um bicho muito raro E exigente Ainda ser muito belo E vale a pena se ter um Então é isso galera O vídeo já ficando por aqui Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Comente Compartilha